Bom Dia Entrevista, oferecimento Solar Imóveis. Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. Acesse agora mesmo o nosso site. Olá, muito boa noite para você que está acompanhando o Bom Dia Entrevista, segunda edição. Hoje, nesta quinta-feira, nós retornamos em dois programas para apresentar para você as candidatas, a rainha e também a nova corte da Frenap 2018. No às sete da noite nós já conversamos com uma candidata e agora nós conversamos com outra candidata. Eu estou recebendo agora aqui nos estúdios da TV Bom Dia a Eliane Chapla, que representa o Centro de Pinturas aqui de Erechim. Eliane, seja muito bem-vinda, é um prazer estar conversando com você. Boa noite, Leandro. Primeiro de tudo, obrigada pelo convite de estar aqui participando do jornal. Eliane, esse é o primeiro concurso que você participa ou você já participou de outros concursos? Como é que está sendo participar da escolha da Frenap, da rainha, a rainha da Frenap para você? Esse é o primeiro concurso que eu participo, Leandro, que foi, na verdade, um convite que eu recebi da entidade que eu estou representando, que é o Centro de Pinturas, e daí, a partir disso, me motivou a participar do concurso. Está sendo uma experiência muito legal, tipo, é aprendizado, é conhecimento, é amizades novas. Eu falo do desfile de rua que a gente fez sábado, se eu pudesse voltar lá, desfilar de novo, tipo, receber todo o carinho do povo que a gente recebeu, isso é muito gratificante para nós. Tipo, vale a pena tudo que nós convivemos até hoje, que tem dias que a gente levanta às seis da manhã, vai fazer as coisas, mas é muito gratificante. Pois é, exatamente, eu ia te perguntar para você, né, qual é que foi o sentimento, como é que foi viver, porque no último fim de semana, vocês praticamente se apresentaram para a comunidade de Erechim, puderam conversar aí com o pessoal, tiveram o desfile em carro aberto, né, como é que foi para você vivenciar este momento, né? Aí foi maravilhoso. Porque aí nós passávamos na rua, tipo, todo mundo até olhando, era criança, os que até olhavam, você abanava, dava para ver, tipo, o sentimento da alegria que elas tinham, e dizer, olha a moça lá em cima, que legal, aí recebe o carinho, né, ver todo mundo, ver que as pessoas gostam de tira, aumenta, estar ali representando a cidade, é muito bom. Bom, e você está me falando que esse é o primeiro concurso que você vai estar participando de Rainha da Frenap, mas o pessoal quer saber, quando você não é candidata à rainha, o que é que você faz, a sua idade, o seu trabalho, né, quer conhecer um pouquinho mais de você, Lida. Então, eu sou contadora, trabalho ali na entidade que eu estou representando, que é o Centro de Pinturas, Vida de Rainha, por fora, é bem corrida, tipo, eu tenho, eu gosto de ir na academia, gosto de estar com os meus amigos, de sair bastante, é uma rotina corrida, mas é muito legal. É muito legal, né? E você é aqui de Erechim mesmo? Isso, eu sou daqui. Bom, então você já deve ter visto as outras rainhas, nesse fim de semana vocês puderam conversar com a última rainha da Frenap também, ver as outras cortes, assim, que já passaram para você, como é que é, qual o significado que tem isso? Eu até conversei com a Laura, que é a nossa rainha da corte de 2015, tive lá uma opção maravilhosa, venho conversando com ela e foi, foi bem legal, uma experiência agradável, troca de conhecimentos, né, elas falaram bastante como que foi a experiência, a realização da feira, tudo foi bem agradável, uma experiência. Bom, eu quero agradecer a sua vinda aqui à TV Bom Dia, muito obrigado e volte sempre a nos visitar, e uma ótima sorte, boa sorte para você aí no concurso, tá? Obrigada, Leandro, e mais uma vez agradeço o convite. Muito bem, esse foi o Bom Dia Entrevista de hoje, segunda edição, você pode rever esses e outros programas com as candidatas da Frenap, a rainha e também a corte da Frenap no nosso site, basta acessar www.tvbondia.com. Eu lembro também você, que amanhã nós teremos dois programas, às sete e às oito da noite, com as duas últimas candidatas à corte da Frenap 2018. Continue ligado na TV Bom Dia, uma boa noite pra você. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho